30 de 12 de 2023. Esse dia marcou o início de uma das mais belas aventuras da minha vida. Após dois anos longe de casa, eu reencontrei os meus pais no aeroporto de Lisboa e partimos para uma viagem que outrora parecia ser impossível em nossas vidas. Um roteiro que contou com seis países, dentre eles Portugal, no qual passamos a virada de ano na Praça do Comércio. A nossa jornada foi incrível. Vivenciamos as mais diversas culturas deste mundo. Dançamos e também nos emocionamos. Vai chorar? Sim, eu penso que é a realização de um sonho, né? A sede da Igreja Católica. E aí, primeira vez no Vaticano, e aí? É uma sensação, assim, grande. Uma emoção, uma coisa boa. Foram momentos felizes, incríveis, que jamais esqueceremos. Mas a vida não é feita só de felicidades. Ela é assim como uma viagem, feita de chegadas e partidas, reencontros e despedidas. E neste vídeo você vai poder acompanhar como foram os nossos últimos momentos juntos na Europa e o duro momento da despedida. Para finalizar o nosso passeio, o que é que nós vamos fazer? Vamos beber. Beber e comer. Vamos beber e comer. Que nunca foi feito para comer. Está dando hora de fome. Vamos curtir agora um bar muito legal. Estamos caminhando aqui na beira do rio. Este é o caminho que vai levar a gente até o restaurante. Já está chorando. Aí sai do Brasil, quando veio para cá chorava por causa do neto, da mãe, dos filhos, não sei o que. Da mãe? Agora está indo embora e já está chorando por causa do outro filho. Macho velho. Vai deixar aí. Minha vida foi feita sempre de despedidas. Despedidas. Eu convivi com os meus pais durante 19 anos. E depois eu casei, saí e sempre foi despedidas. Despedida é muito triste. E um dia há de terminar essas despedidas. Despedidas e reencontros. É. É. Os reencontros só tem graça porque tem as despedidas. Quando eu fui para São Paulo, eu chorei durante três anos, que só da minha mãe, do meu pai, da minha família. Quando você foi para São Paulo, com 19 anos, chorou até os... 20, já estava com 20. Chorou até os 23 anos. É. Aí eu nasci e tu morou de chorar. Sim. É, menina. É, que aí ficou mais preenchido, né? O tempo, o vazio, tudo. E aí foi completando na família. Chegou o nosso querido Arthur também. E aí a gente vai amadurecendo, né? É. Mas as despedidas não terminaram. E daqui a pouco tem mais uma despedida. Não se preocupe não, vai dar tudo certo. Não, vamos lá. Eu acho que eu estou chegando em São Francisco, nos Estados Unidos. É? Mas há pessoas que vão dizer que é Lisboa, Portugal, né? É nada lá a ponte de São Francisco lá, a Golden Gate. Essa ponte aí, ela foi inspirada naquela ponte dos Estados Unidos, pessoal. Por isso que ela lembra muito a Golden Gate. A caminhada não foi tão longa assim. Compensou a caminhada? Porque a gente já chegou no bar ali, ó. O que é longa e curta pra você? Porque foi longo. Foi longo? Não deu nem um quilômetro, pai. Vai. Eu quero ver. Foi longa a caminhada? Eu quero ver lá dentro do restaurante pra mim falar se foi longa ou se valeu a pena a caminhada. Porque é longa e a gente tá gastando as energias, né? Que acumulamos aí nos dias. Sim. E tá ali, ó, o restaurante ponto final. É um bar e restaurante ponto final. Vamos até lá agora. Para ver se a gente come um petisquinho, a beira mar, a beira rio, né? Que aqui é o rio, pessoal. Aqui não é o mar, não. Rio Tejo, tá? É um braço de mar, um rio. A gente vai lá agora. Vamos sentar bem lá na ponta. É lá na ponta que eu quero sentar. Você tá lá na ponta? Quer sentar lá na ponta? Eu quero. Tomar um banho de mar? Não. Dali mesmo a gente já dá um tibum, já pula dentro d'água. E vamos que vamos. Vamos curtir a despedida aqui. Olha só, uma prainha bem do lado do restaurante. A gente continua a caminhar. A vista lá do morrão. A gente veio por essa ruazinha aqui, ó. E agora estamos chegando, chegando. Sempre quis vir aqui, via nas fotos aí no Instagram e tal. Nunca tive oportunidade. Agora estamos aqui, curtindo. Vamos sentar aqui, relaxar um bocadinho. Olha a água. É, falei pra vocês. Vamos tomar um banho ali na beira. Mudança de planos. Por quê? Porque tem um elevador panorâmico. E eu adoro ver vistas, né? E o elevador é bem alto. A gente vai lá nesse elevador aí. Vamos ver a vista lá de cima. E ver se tem outro bar lá por cima, pra tomar alguma coisa lá por cima e curtir o finalzinho da tarde aí. E ver se tem outro bar lá. E saindo do elevador, a gente cai aqui nesse bairro aqui, que tem um nome ali de alguma coisa do vento. Qual que é o nome que eu vi ali na frente? Boca do vento. Alguma coisa assim como boca do vento. Porque é muito vento aqui mesmo. Deve ser por isso que é boca do vento. Olha aí que bairrozinho bonitinho. Agora a gente vai continuar caminhando. Porque ainda continuamos com fome. E temos que encontrar um restaurante. Olha só que legal. Aqui bem no início do caminho tem uma placa dizendo que esse era o pátio do Prior. Assim chamado. Aqui viveu o rei, né? O rei do Antônio Prior do Crato. E ele viveu sonhando com a liberdade e independência de Portugal. Muito legal já essa parte aqui que você encontra. Olha, continuam explorando ali. Vão entrar na rua do Latino Coelho. Política e escritor. Rua do Latino Coelho. Vamos entrar aqui? Olha aí uma taverna. Taverna do Antônio. O último Antônio foi bem receptivo com a gente lá, hein? Vamos tomar aí uma no boteco do Antônio. Porque taverna é boteco. Vocês querem conhecer um boteco português? Vamos. Tá afim? Não. Tá muito afim não, mas vamos. Então não vamos. Então não vamos. Vamos continuar andando. Vamos continuar andando aí. Vamos mais pra frente. Ver o que a gente vai encontrar aqui nesse bairro. Nessas ruas apertadinhas e antigas aqui de Portugal. E onde é o centrimônio melhor? Veja aí no seu celular. Tá cansado, né? Não necessariamente, mas... Tá bravo. Pronto. Mudança de planos. Vamos pedir socorro aqui pro bote. Vamos voltar. Meus soldados cansaram, mas eles andaram muito esse mês. Rapaz, eu acho que deu pra fazer um caminho de Santiago o tanto que vocês andaram, hein? O bote já tá vindo aí. E agora o plano é voltar lá de barquinho, né? A gente já completou uma volta na terra, não? A gente tá lá. Uma volta na terra. Aqui, ó. Já tá vindo o nosso Uber aí. E a gente vai lá pro terminal de Cacilhas. Pegar o barquinho de novo. Não, não é esse não. Calma. Pegar o barco de novo. Vamos voltar pra Praça do Comércio. E encontrar uma pessoa. E vamos lá pro bar do Antônio. O restaurante do Antônio. Que tem uma comida muito boa lá com o restaurante do Antônio. Tá chegando o nosso barco aí, hein? Vamos embarcar pra ir lá pro outro lado de Lisboa. Tchau. 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 Estamos aqui Chegando na Baixa Chiada A gente vai na Baixa Chiada que ainda falta comprar Alguns presentes aí Faltam alguns metros só Mas é de subida Subidas íngremes Que vai cansando a gente aí Deixa eu ver Mais sete minutos de caminhada Tá aqui ó Minha mãe já tá tirando os casacos Já aqueceu a subida né mãe E os bichinhos não queriam andar mais hein Mas a gente vai chegar no shopping ali E tem onde comer no shopping Chegamos na Baixa Chiada Tem uma homenagem a Fernando Pessoa aqui Aquela estátua dele E agora a gente tá caminhando aqui Já já vamos no shopping Armazém Chiado Só viemos aqui pra dar uma olhada nessa praça E a gente já vai descer Vista? Vista a praça? Agora bora descer Olha aí essa praça aqui Sempre tem alguém fazendo show ali E agora a gente vai pro shopping Vamos lá Chegamos aqui no Armazém do Chiado Vamos ver se a gente encontra O restante dos presentes Que eles querem comprar Pro pessoal no Brasil Estamos entrando agora No Armazém Chiado Não encontramos nada no shopping Então a gente vai continuar explorando aqui A Baixa Chiado Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa pela rua E vamos caminhar A gente vai sair mais uma praça ali Famosinha Logo ali em cima vocês veem o elevador Elevador famosinho também Tá vendo lá aquela passarela? Dá pra subir lá no elevador E chegamos nesta praça aqui E vamos tomar um café ali na velha taberninha Desde 1840 honrando as tradições Vamos tomar uma bebida aqui E comer alguma coisa Né não? Agora sim tu vai ficar feliz Dilcinho É Simbora comer Já compramos os presentes Falta só um presente agora Já compramos duas bonequinhas aqui Para as netinhas Agora falta só um Brancadinho Para o netinho Então bora Olha lá Cervejinha Último jantar Em Putgal Bacalhau Para finalizar E um arroz aqui Olha É O bicho é fã de bacalhau Viu se pensa Bacalhau não podia faltar né Bacalhau a todo custo E olha só A imagem belíssima Que a gente está tendo aqui na frente Olha A lua saindo O castelo decorado lá Com luzes Cara Tá muito bonito aqui Esse visual Viu Olha aí Que coisa mais linda Reencontramos com Luciana Que passou um ano novo com a gente Aqui ó Ela fez questão de rever meus pais E trouxe Trouxe presente Trouxe presente para eles Olha Eita mais um vinho Segredo de São Miguel Vai ter que tomar hoje hein pai Porque ele já está com a mala cheia Esse aqui é de contorno Esse aí é para nós Sempre cabe mais um Sempre cabe mais um na mala né Tem outro Tem mais um na mala aí Aqui Tem dessa bolsa Aqui Não Isso Valeu Luciana E uma ginja para comer Obrigado demais pela consideração Viu Tamo junto Taca aí Valeu Luciana Tamo junto E uma ginja para A ginja é para comemorar É nóis Olha aí É meus amigos Acabou viu Acabou os passeios Acabou as férias Já já eles estão indo embora Estão arrumando as malas aqui Mas é isso aí né Chegamos no aeroporto Estamos aqui já Últimos momentos Pera aí É o último Café É o último em Portugal E eu falei para ele várias vezes O nome disso aqui Não é possível não Qual que é o nome desse café pai Abandonado Não acredito nisso não pai Abadanado Aê Um mês Abadanado Abatanado Abatanado É aí Um mês treinando Aprendeu Eita danada Abestralhado Saiu o abatanado aí Pessoal Por gentileza Uma curiosidade minha Uns portugueses aí Por que Abatanado Por que Responda ele aí Português Por que se chama Abatanado Os comentários aí Por que é abatanado É isso aqui ó Um croissant misto Uns biscoitinhos E um café aqui Vamos tomar um café também Vamos tomar um abatanado Eita danado Bão demais Não poderia deixar de ser Como dizia o meu Meu irmão Meu amigo Roberto Carlos Beijo Já está chegando A hora De ir Venho aqui Me despedir E dizer Em qualquer lugar Por onde Eu andar Vou lembrar De vocês Sucesso Aô Portência Já despachei uma armada Vamos tomar um cafezinho aqui Está morrendo de saudade do Brasil Está doido para chegar lá E fazer um churrasco Comeu uma feijoada E daqui para frente Sempre terá o bacalhau No meu cardápio E aí mãe Acabando a viagem Gostou Curtiu Muito Muito E aí eu quero aproveitar E te dizer Como foi importante para mim Cada detalhe Cada cantinho Que nós fomos Te agradeço Pelo Os planos Que você Traçou Para essa viagem O investimento Junto com o teu pai Me presenteando De uma forma muito especial E delicada Muito obrigada por tudo Por cada foto Que você tirou da gente Por cada café Por cada almoço Que nós nos alimentamos juntos Os drinks Muita coisa As risadas As piadas As coisas engraçadas Os vídeos Que você fez Nosso Que você postou Me senti muito amada Muito querida Muito obrigada Estou indo para casa Com um coraçãozinho Cheio de amor E cheio de gratidão Muito feliz mesmo Tamo junto Eu amo você Também te amo Mãe Beleza Valeu tudo Valeu as caminhadas Valeu os perrengues As coisas boas Que ficaram aí Os locais Que nós fomos Que jamais Nunca imaginávamos Viver isso aí E estivemos lá juntos Eu, você, sua mãe Foi muito bom Valeu mesmo O frio na França O frio miserável Mas tudo bem Valeu a pena Fiquei maravilhado Com a neve Lá em Na Bélgica Foi da hora Viver aquela experiência Pra muita gente É banal Mas pra nós Que não temos isso Lá no Pelo menos Eu nunca passei por isso Nunca vivi isso É uma coisa É Nova Extraordinária Legal Para caramba Então valeu mesmo Foram dias maravilhosos Que nós vivemos aqui Dinheiro A gente ganha A gente corre atrás Agora Lembranças Ninguém compra É meu amigo O negócio foi bom mesmo Eu que agradeço vocês aí Pela companhia Foi bom demais ter vocês Uma das melhores viagens Que eu já fiz aí Que Pode ter os destinos né Mas Com vocês ficou tudo melhor Foi intensa né As experiências O A nossa evolução Como ser humano A nossa evolução Espiritual Cultural Abastecemos as nossas Energias Foi fantástico Foi incrível Uma experiência Que eu acho que Eu nem esperava De viver Tão Tão bem Assim Foi maravilhoso Agora Eu vou embora Mas eu não vou ficar chorando Eu não vou ficar Com o coraçãozinho Partido Eu fico Porque eu queria que você fosse embora Junto com a gente agora Mas eu vou esperar você lá no Brasil E em breve nos veremos Com fé Amém Tamo junto Que Deus abençoe você Seus projetos Seus planos E que nossa Seja sua companheira Como diria aquela música né Que por acaso Eu me lembro Com a letra aqui Fica mais fácil Não é sobre ter Todas as pessoas Do mundo Pra si Né É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que A própria voz É sempre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E se sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morada Em outros corações E sim ter amigos contigo Em todas as situações Não é sobre tudo Que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim Sobre cada momento E sorriso A se compartilhar Também não é sobre correr Contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria E abraça os teus pais Enquanto estão aqui Que a vida É trem bala Parceiro E a gente É só passageiro Prestes a partir E a gente Que a vida Legenda Adriana Zanotto